O menino nasce rico, tem tudo o que quer Seu berço é de ouro, acredite se quiser Quando entra na escola, se não cola ele não vai Pra passar de ano, paga com o dinheiro do papai Veja só, o tipo que sai É o filhinho do papai Quando faz dezoito anos, ganha um carro de verdade Dirige feito louco, em alta velocidade Vive a noite perturbando, volta às quatro da matina E acorda às três da tarde, pra encontrar a turma da esquina Veja só, o tipo que sai É o filhinho do papai Quando crescer, será um homem bom e decente Sendo diretor de empresa, na qual o pai é presidente E será bem importante, até um embaixador Mesmo sendo incompetente, tem um santo protetor E quando quiser casar, o papai vai escolher A filha de um sócio, pro dinheiro não perder Veja só, o tipo que sai É o filhinho do papai Quando crescer, será um homem bom e decente Sendo diretor de empresa, na qual o pai é presidente E será bem importante, até um embaixador Mesmo sendo incompetente, tem um santo protetor E quando quiser casar, o papai vai escolher A filha de um sócio, pro dinheiro não perder Veja só, o tipo que sai É o filhinho do papai É o filhinho do papai É o filhinho do papai